Olá, o meu nome é Alberto Andrade e esta é Muscle Power TV. Nesta sessão falaremos sobre a avaliação da força máxima. Esta avaliação pode ser feita através de testes isoinerciais ou testes isométricos. Não falaremos sobre este último porque necessita da utilização de alguns equipamentos laboratoriais. E a avaliação isoinercial pode ser feita em contexto de treino ou exercício. Para esta avaliação temos a determinação direta ou indireta de um RM. A avaliação indireta é feita através de coeficientes de predição, ecolações de predição e ainda da regulação carga-volucidade. Mas ainda podemos falar de uma determinação direta de NRM. A determinação indireta de um RM tem como vantagem o menor risco de lesão. E eu ainda acrescentaria mais duas vantagens. Uma delas é que pode ser o primeiro passo para a determinação direta do RM conhecendo em primeiro lugar um RM predito. E outra vantagem é após a determinação direta do RM conhecer quais os coeficientes ou equações que melhor estimam o RM do nosso atleta. Como desvantagem temos que considerar esta relação linear entre a carga e o número de repetições. O que pode ser verdade para a primeira série mas não para a última série do exercício. E ainda sabemos que se realizarmos um exercício com pesos livres ou numa máquina conseguimos fazer mais repetições nas máquinas. Isto leva a que haja um erro por subestimação ou subestimação. Mas ainda estes coeficientes e equações são desenvolvidos para populações específicas. Portanto é preciso ter cuidado com aquelas equações que utilizamos para fazer esta predição. Relativamente à relação carga-volucidade temos de ter em contra cinco fatores. Primeiro que devemos utilizar entre cinco a quatro a cinco cargas submáximas. A fase excêntrica deve ser controlada. A fase concêntrica à máxima velocidade. Devemos ter um intervalo de dois a três minutos entre cargas. E devemos utilizar a velocidade média para a construção do gráfico. A determinação direta de um R&M é considerada por muitos autores como o gold standard para avaliar a força em situação não laboratorial. E ainda tem uma grande confiabilidade na avaliação de mudanças de força muscular. O que nos permite avaliar os nossos programas de treino e saber se estes programas têm a capacidade de desenvolver no atleta aquilo que nós desejamos desenvolver. Como procedimento temos em primeiro lugar o aquecimento com uma carga de cinco a dez repetições. Após isso o intervalo de um minuto. Onde incrementamos a carga para realizar de três a cinco repetições. Damos mais dois minutos e voltamos a incrementar a carga para duas a três repetições. E a seguir o intervalo de dois a quatro minutos para que o atleta tente então a sua uma repetição máxima. Caso o atleta não seja sucedido devemos subtrair a carga e pedir que volte a realizar uma repetição máxima. Caso o atleta seja bem sucedido aumentamos novamente a carga e pedimos que ele volte a realizar uma repetição máxima. O objetivo é conseguir encontrar um R&M em pelo menos cinco tentativas e não mais porque depois entra aquelas questões da fadiga. Para o supino devemos fazer incrementos de cinco a dez por cento para o agachamento de incrementos de dez a vinte por cento. Se for necessário subtrair no supino devemos subtrair entre dois vírgula cinco a cinco por cento e para o agachamento de cinco a dez por cento da carga. A determinação direta de N-R&M normalmente é feita através dos testes de 12 a 15 repetições máximas. Se pensarmos neste intervalo de repetições estamos a falar de métodos hipertróficos ou de força de resistência indicada para sujeitos inexperientes que ainda não dominam completamente a execução dos gestos que estamos a realizar. Como procedimento só temos de escolher uma carga inicial para a realização de 12 a 15 repetições e utilizar tabelas de ajustamento para adicionar ou subtrair carga até a obtenção do número de repetições desejado. Agora vamos passar para outra fase onde mostrarei um pouco daquilo que eu costumo fazer tanto em contexto de treino ou exercício. Para que possamos ter o nosso trabalho facilitado uma das coisas que podemos fazer é a construção de um Excel como aquele que vocês veem neste momento. Vamos começar então pela determinação indireta de um R&M através da predição com a utilização de coeficientes. Aquilo que eu fiz foi utilizar os coeficientes e multiplicá-los pela carga que um atleta fosse fazer. Para a utilização destes coeficientes em específico temos a limitação que temos que escolher uma carga inicial em que o atleta só consiga realizar até 10 repetições. E portanto imaginemos que escolhíamos um exercício como o supino em que colocaríamos uma carga inicial de 70 quilos e o atleta conseguiria apenas realizar 4 repetições. Ao realizar 4 repetições sabemos então que o seu R&M predito é de 79 quilos neste caso. A partir daqui conseguimos então prescrever treino ao atleta ou então utilizar este ESO como referência para fazer depois a determinação direta. Então imaginemos que este atleta consegue fazer 79 kg no supino. Aquilo que eu faria para a determinação direta seria colocar na relação R&M carga o valor. E através disto consigo saber que para a realização de 10 repetições o atleta tem que começar com uma carga de 59 quilos. A partir daí poderia também decidir sobre se deveria aumentar de 5 ou 10% da carga inicial ou da carga que estivesse a fazer. Isto sabe-se porque se na primeira repetição o atleta em vez das 10 que estaria à espera realizasse menos eu sei que teria de ser mais conservador. Se o atleta ao realizar as 10 dissesse que conseguiria até fazer mais uma ou duas eu poderia pensar que seria importante então subir de 10 em 10% para chegar ao seu R&M. Outra coisa que costumo fazer é através do coeficiente peso 1RM isto feito por Bahel e Earl eu consigo saber se for um atleta bem treinado estamos a falar do vamos imaginar aqui o agaixamento o atleta tem 70 kg portanto ele no agaixamento deveria conseguir fazer 140. Então o que eu faria era vir aqui a relação R&M carga colocaria o valor e faria o mesmo procedimento que expliquei anteriormente. Nós também falámos sobre a relação carga velocidade como podem ver já tenho aqui preparado também no Excel estas cargas e velocidades são aleatórias mas é para fazer uma demonstração. Como já expliquei em outras sessões neste canal o X trata-se do R&M perdito e o Y da velocidade mínima esta velocidade mínima é conseguida através da literatura em que para o supino devemos considerar um valor 0,1 a 0,15 e para o agaixamento um valor de 0,3 a 0,35. Sabemos o M sabemos o M sabemos o B só temos que colocar estes valores na fórmula e temos o R&M perdito do atleta. Portanto nesta sessão e como conclusão aquilo que quis passar para vocês é que conhecer a repetição máxima do atleta é importante para quê? Para que depois possamos treinar o atleta dentro dos métodos de treino que conhecemos e que normalmente têm como referência da intensidade a porcentagem do R&M. Temos aqui o método de resistência, o método de hipertrofia, de taxa de proteção de força e de potência todos eles com a sua porcentagem do R&M. Conhecendo isto podemos então treinar o nosso atleta dentro daquilo que queremos desenvolver nele. Obrigado e até à próxima.